Mundo VIP E para estarmos todas bem Não enganemos ninguém Mundo VIP é uma loucura E para cabermos nos fatos Fizemos três arrematos Alargámos a costura Cá vai a gente que é a nossa banda infernal Temos altas e baixinhas Temos magras e gordinhas Mundo VIP é carnaval Mas para o ano vai ser como deve ser Vamos trazer outro fato Do tecido mais barato Ninguém nos vai conhecer Cá vai a gente que é a nossa banda infernal Temos altas e baixinhas Temos magras e gordinhas Mundo VIP é carnaval Mas para o ano vai ser como deve ser Vamos trazer outro fato Do tecido mais barato Ninguém nos vai conhecer Mundo VIP é uma riqueza Tudo aqui é só beleza Com fatos dá quatro anos Temos todas mais barato Temos todas mais barato Temos todas mais gordinhas Mas para o ano vai ser como deve ser Vamos trazer outro fato Do tecido mais barato Ninguém nos vai conhecer Cá vai a gente que é a nossa banda infernal Temos altas e baixinhas Temos magras e gordinhas Mundo VIP é carnaval Mas para o ano vai ser como deve ser Vamos trazer outro fato Do tecido mais barato Ninguém nos vai conhecer Mundo VIP é carnaval Mundo VIP é carnaval